A Suki Filme anunciou a adaptação do webdrama de áudio BL original da Flick, que será intitulado de Good Night to Get Drunk, e essa produção ainda não possui mais detalhes. A produção vai acompanhar a história do Jun e do Min, que eles cresceram juntos, porém acabaram se afastando. Após muitos anos, o Jun acaba se surpreendendo ao encontrar o Min em sua casa, desencadeando aí uma série de reviravoltas emocionantes.